Bebe-se em jeito nenhum. Obrigada, senhor. É que se tu não te lhe acalma. Tu já te lhe acalma? Já te lhe acalma? Já te lhe acalma. Diga-te uma coisa. Esta sobrida é um pouco. A Laurida é pesada com tudo daquele carro. Caracas. Come e bebe-se em jeito. E a bota não podia. Até tinha que ir ali ao ambrózio dos pneus. Podia ir ao outro pneu. É ambrózio, pois não. Como é que chama? O senhor dos pneus? Não é caras? Nada é ambrózio, tirote. O meu pai quer que eu já achei, não é? Sorry. É o senhor. É o senhor. É o senhor. Restei-o. Restei-o. Puleu o traço todo ali para a uina, pois eu peço. É, viu? Não dá-me um dia. Tu sai leve, deixa lá. Hã? Deixa-te andar. O que é que eu não a vejo? É que ela usa o oco? Não é para ter vinho ou é para ver? É para todas isso. Ainda não vai. Para todos, sim. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Pois é. Certo, nós no vinho e no chão ouído temos que chandar sempre conosco. Ah, olheira? Olha, que este aqui deve ser importante. Ah, portanto, a Orenha está bem na lua lá em cima. Pois é. Dê-o lá em cima, aigsoria de papel em cima. Ou ele tem na sua mulher e... Quer dizer que és ali é, não? Calei, voce deve ser importante. Isto para canal, é? Claro. Agora, Jesus, não há tanta gente agora. Só a inspiração é importantíssima. Deve ser importante. Mas eu tenho uma maquina, eu não me vejo aí. Sim, caramba, que agora vejo esta gente, boa noite! Boa noite, estão bem desportos! Estão aqui na unida, que eu sou pequenininha para trás. Mas que é, carai, que agora é que eu vou gostar, olha pra aqui! Já está bem, caramba! Ai, Jesus, dá-te as cabeças! Eu só deixo caraguinha que eu gosto tanto de caraguinha, caramba, deixa... Ai, como que foi que você está aqui? É o lindo, olha como que está aqui, jeito hoje! Está aqui, olha, um viodinho, tá aí! É paradinho e lavadinho? Cheira da emoção! Nós temos os cheirosos! Nós pôs com uma cambalhota, é que é uma coisa assim, gente, que eu ganhava! Por isso, perguntam se é casado! Se é casado, tem uma boa forma! Por que é que é assim? Pra pobre já tinha uma boa toalha, que aquilo não tem jeito! É pra pobre, é pra pobre e pra porco! O meu não dá pra migogre! Não, mas o meu toalha não tem migogre! Era em 15, a gente trouxe o cara meu e ele, ai! Desde o quanto não funciona a coisa, mas nós... Achamos o jeito! É, 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 é... Não pode funcionar, não pode funcionar a cultura, mas não dá, mulher! Ei, 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 fila ou ainda? Nada! Pois funciona, não pode funcionar a cultura, não dá para a cultura, não dá! É, 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 é... Vocês viram no outro dia, quando fizemos o vídeo pra aqui? Vocês viram quando fizemos o vídeo pra aqui? Que teníamos estar aqui? Ela era uma cabaneira! Ela só era roupa, como me digam-nos, eu, porque... Trabalhar, dizer-te, Laurinho, eu ajudo-te! Ajuda nada! Não, oi, que eu sou churro, qual que é viu? Aqui um dedo para que a paga... Eu era pequenininho, eu era para a coajuda do meu tó, não, olha o que que era, eu que estou a arranjar-te, para trabalhar-te, naquela... Ela sabe o que ela me faz? Mas Ralfa-me a trabalhar, eu não me dá a comer, nem de comer, hein? Ai, o que diz você? Mas é! Ah, é que ela parece muito boa, muito boa, mas não é! Que a paga estava a trabalhar, e ela ia voltou, que é sujeito, não tem jeito... Ei, meu filho, tudo que esteja aí na mão! Peraí que eu vou ver o que é, eu estou a comer a abelha, que eu já vá tomá-la hoje! Uh, gostaria aqui uma churreira também, né? Era aí, ó... Ei, ai, Jesus, eu já não apulo! Não, mas ainda tu vais lá! Não tem força, meu mamone, mostra o que esteja aí! É que eu pego os judeus e eu não churro outra vez! Não, 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 que tu eixas! Está aqui a minha meirinha, mostra-me isto, a ver se está bem para o meu... Ou seja, elas chegam em cima do... O quê? Elas burri com o chão, fica estripado com as tripas de fora, até! Está ali uma luz virada à minha serra, me redonda! Olha, meu filho, deixa-me ver a gastar para o meu netinho, que eu tenho lá um netinho com o 5 anos, que ele ia ficar contente com este rei! Tu é como te chamas, homem! Ele está em Brunégo, Laura! Ele ainda está aqui lá de bem muito tão feio como tu, a moça até onde foge! E é uma coisa que não é muito feia! Tem aqui uma pedra, mas hoje ajeitaste-me de urbana-mota lá da minha casa! Hã? Que dizes? Mas olha, porque também olha! Tu não chaves com um dos sustenhos, o Hilário? O Hilário, ele também é pedreiro, não é? Ele faz assim umas pedras ajeitosa, não é que eu estou? Olha lá, Lário! Eu tenho lá uma estrada de uma casa que é pouco incondicional! Ando, homem, para dar roça! Mas não tu pensas que nós queremos um deudacinho de morra, não! Também podia ser, mas não é! Nós pagámos, porque eu guardo o dinheiro aqui nas tetas! Anda cá! E aí está? Não sei, Lário! Foi por ir, foi por ir dormir um bocado! Olha, olha, olha o papado vira-se-nos ao cu! Desculpem-nos! Hã? Oh, senhor Miguel! Senhor Miguel Souza! Eu tenho lá um caim roto! Eu tenho tudo roto lá, não tenho só um caim! Mas tenho lá um caim roto e você não morirá a timar! Hã? E tenho lá a luz que não dá! Se eu ligaste-me já a coisa do meu dono, ela não começaria a tremer e não subiria! Hã? Não, Larinda! Você que diz, senhor Miguel? Hã? Lá, Larinda, o teu pano só sobe com a minha filhinha quando eu faço! Ai, sim! Então, uma danha por baixo e a outra, não levantava cinco dias! Não foi seu! Mentiroso! Oh, mentiroso! Ele da cama, que eu não se levantava a cama! Oh, mentiroso! E ele? Hã? Eu foi cinco, a mim só foi um! Ah, então as outras quatro foram contigo! Ai, senhor! Hã? Desculpa lá, mas comigo só foi uma vez! Você levantou cinco? Hã? 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 E a gente? A gente, a gente, a gente... Tenham vestido? A gente? É assim! Essas mortas de horror, eu boto todo com o vestido! Mano, a senhora está bem vestida, cara! O vestido vai até lá para baixo! Eu, por exemplo, olho! O cara mal para mim é que eles olhavam a mão por cima da perna! Ai, eu não ando! Mas, olha! Eu levo o senhor numa sainha, arranca, boto eles numa ampinha! Eu, lá te o lado, senhor, a mão! E quando eles abriu aquela pontinha, Cucu, hum, o tá ali! Caraca! E daí o senhor está o Pacheco também? E depois tinha que gostarmos que ele me deixava um caldo. Não. Sejava do fumador também, isso será verdade. Eu não sei, eu não sei. E ele também, vamos ver, ele ou aquele chal que ou aquele pula, ele deixa tudo ali em cima do palco, não vai ser no topo. Olha lá, mas também é assim, o fumador, a gente mais antiga da nossa cidade, sabe que os fumadores não é só para se... Senhor, perdão, não é só para se levantar a coisa. Também é, por exemplo, eu tinha lá a rosa do tipo. É que você tinha os olhos bonitos, caramba. A rosa do tipo. Tem lá um porco que não comia e que, olha, cortou-lhe um bocadinho de pelo. Foi lá a minha ame, a Laurina pequena, fiz lá uma vez, ainda quando chegou lá o porco, o porco já comia rapos e farrapos. É, olha, eu entendo. Olhem, cuidado com essa do porco, que ela é muito perigosa nisso. A Laurina, aqui tinha um porco. Amor, só não tinha um porco que espetasse, tinha um espeto no cu e saiu pela boca. Tem porco no espeto, vocês comeram. Já acabou, já acabou, Miguel. Já acabou. Já acabou. Já acabou. Já acabou. Já acabou. Já acabou. Ela até agora não comeu nadinha, mas mal descria porco no espeto, por favor. Eu gosto daqueles que sejam coisas. Até se não se conheceu-se no cu, não é enxei na boca. É porco no espeto, mas até o porco fica confuado, caramba. E nós também depois a comê-lo, não é? Ai, caramba. E o meu outro esteiro é o Flávio. Oh, Flávio! Ei! Sabes uma coisa? É que nós viemos motorizada hoje, porque elas diziam uma coisa, para baixo ainda viemos que o dia, mas eu para cima não sei como vai ser lá. Olha que eu tenho medo. Não sei. Estáquilo ali é só curvas. Nós aqui para coureis é só curvas. E vem alguém ainda nos agarra e nós com medo até deixámos tomar uma rosa, vai? Também. Olha que nós com quem nos agarraça, ninguém nos quer. Pois olha, não digas nada, que ali em cima é muito escuro. Estava aí que este senhor agora de biode olhar muito para mim. Ai, Maurita, que biode! Olha! Vocês aí, eu não vejo os biode, até a página assim, que eu venho a fazer umas com as serrinhas sem o jeito, caramba. E é que ele está aqui a careca, dá para as duas. Está? É. Pode ser acajado. É acajado. É acajado. É acajado. Maurita, este senhor tem pintas de França, da França. Você é da França? É que ela fala meio sentido. Você é imigrante? Não tem pintas de louro também? Nossa, ela vai entrar. Não tem pintas de louro também? Ai, caramba. É, filha, nem dinheiro. Tem? Tem, tem. Não é porque não. É que nós queremos ir na França ou você não nos leva? Tem mitimax, eu? Não, para que faltei nada. Olha ali, eu chequei neste. Não era nem quem. Não sei que é que é o chão, mas era que eu tenho mitimax sujeito outro. Eu tenho mitimax sujeito outro. Eu tenho mitimax sujeito. Eu tenho mitimax sujeito. E meu amigo queres, são maneiras que não faz falta ir para estar longe. Mas eu acho que a gente dar uma cambalhota na França não deve ser que máquira, não? Não, não. Deve ser melhor. A gente já falou de francês os dão uma cambalhota. Deve ser desbubo? Ah, deve ser uma coisa assim, gente. Eu vou ter que experimentar uma tona e deixá-lo de hora. O meu dono foi lá, o meu dono trabalhou lá e agora um xantia, diz-lhe, eu não sei o que é que o merda. Ele foi lá no virus. Eu não limpava virus. Eu não sei lá se eu limpava virus ou cura, eu não sei o que é que é que é. Eu não sei, eu não sei. Eu não limpava cura, eu não abri-te a ver a cirurgada. Ele enganou-te cá para mim. Não, não, vim aqui. E ali, eu ainda te queria enganar com a tua amiga, não andará? O meu dono. Mas que é uma tuas vezes mais borbol e acabas para ir trabalhar para ti? É. O teu dono é o meu. Olha, isso não é coisa que se entenda. É que nós ainda por cima, nós somos lá. Não, isso já miste a gente que está a roar em cima para nos ver. Olha para a roar, está aqui o moço pequeno. O que é que quer serão aqueles moços pequenos todos? Olha lá, eu não sei o que é que está a roar um para ser o meu neto. Por que é que é o meu neto? Está ali o teu neto, olha aqui estes moços, olha aqui estes moços. Olha aqui estes moços. Olha, meu filho, olha, tu queres uma espadinha que aquela menina lhe tem, meu amor. E queres? Ah? Tu não te acalhe, João, mas te juros. Mas olha, é senhores, você não tem uma rolinha lá que estão aqui neste lado. Vem, 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 vamos virar de virada, que eu gosto de mostrar os carros, vem aqui também. Pode ser assim, mas o reforma é pequena. Então vai, saiu, não? Pinto reformas? Mas foi que fazia? Caramba, aí assim, baladeira. Mas não foi para todo lado, não. Mas não é tempo, vocês dão bem. Hã? Diga, diga. Aí eu estava de para ficar a língua para cima. Ai, vai. Olha, eu juro que não sou, é este senhor que disse aquelas senhores que não chumasse. E este diz que vai dar a língua para cima e está aquela coisa assim jeito. Não fumo nós, vocês ouvidos, são testemunhas. Eu dou-vos no livro. Ai, senhor, mas eu tenho uma de joia na casa, caramba. Tenho um pouco a meu dó, com o brinco. Não é para isso? Se ela esteja a pagar piolhos em ela, está assim jeito. É o teu pai, meu filho. Ele paga o meu português ou não? Olha, eles, calhar, pensam o que é. É, mas são portugueses vocês, é que eu falo tudo. Eu falo espanhol, fruguês, inglês, eu falo tudo. Ai, tem que ir. E também menos, e também menos muito bem. Eu tenho que ver se sair daqui para fora, mas não vai ser fácil. Olha, Laurinda, nós aqui estamos. Olha, Laurinda, lá que lá estão os todos de azul, chegam os festeiros. Não, moça, olha para aquilo. Ah, moça. Parece que o porto, que agora só tem oito bilhos na cama. Até eu tenho uma tenta, tenho mais oito. Com o porto, agora, a sério. Olha, Laurinda, cala-te um bocadinho. Carinha, não cala-se. Ela vai calar, ela é mentira em falar, é assim jeito. É assim jeito? É o que eu falo. É o que eu falo. Ah, moça, cala-te, Laurinda. Caralho. Não tocou a malda na cabeça, mas cala-te. Não tocou a malda na cabeça. Oh, moça, se fosteis vós que ajeitasteis aquela capelinha que está tão bonita. Também está só azul, mas já viste? Também só tem flor da turista. Quem foi? Foi florista, Laurinda. Foi florista, pois, olha, porque ela não sabia. Olha, e como é que ela se chama? Não, a florista, tu não, meu filho. Tu és muito velha para o meu neto. É o que é? Tu tens de ser alguém que tenha muito dinheiro e tu não tens cara de quem tem muito dinheiro. Quem foi? Quem foi a florista? Mas, Laura, eu acho que interessa. O que interessa? Quem é lá? Eu acho que não achem que ela vai morrer, hein? Que ela vai morrer, eu já quero as flores com o final. Não, não queres ver? E quero as duas, que eu sou uma xinga, eu gosto de tudo. Eu também gosto, não. A capelinha, sou de parabéns, que está muito bonita. É pequenininha, mas está uma coisa assim. Olha, e vós, posses, vá, não botais isto para cima para nós irmos aí assim. Eu aqui também estou bem, mas, olha, deixa eu dizer uma coisa, Laurinda. Deixa-me dar um conselho a esta gente que tem a reforminha assim pequenininha. Ai, que safada que você ia com os cabelos em pé e com os bilhote para baixo. Caramba, lá. E onde é que está o do bilhote para baixo? Só é do para baixo não. Não é do para baixo. Não, o cabelo é para cima. Ah, vai para cima. Olha, olha que a gente... Você tem dinheiro, é ver, nós não temos dinheiro. Não, tem campos. Tem campos também na costa. Tem rado, tem bacos. Não, 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 não. Olha, então, você já sei lá, Aurinda, tem uma vinha, tem vinha. Não é vocês aqui, é lá de vinho bom, eu ou não é, cara? Pois é, mas que bom até. Não, mas nós não podíamos beber um rabo. Nós não usámos tanto de vinho, nós íamos buraco. É claro que agora só de gesta, não há. É verdade, de lá de vinho, não há, porque aquilo não se leva. Até, olha, até, é dor de morrar do porco, eu nunca problemo. Até que a gente, não sei, nunca provaste, da maneira que tu falaste. O rabo, não vou comer para o porco o suspeito, Aurinda, mas agora o rabo de porco não. Mas podemos comprar aqui uma casinha, depois que a tarde de reformada vimos para aqui. Estamos vindo a ficar, eu já estou, ah, meia reformada aqui de uma perna. Só fosse daquela... Que eu às vezes quero botar ao meu Tony e já não ajeito a botar para cima. Mas, Aurinda, mas nós vamos usar um conselho, estas pessoas mais de idade, pá, que assim vai a nossa idade, porque agora estes mais vamos ter que trabalhar. Mas, olha, aqui, vocês têm uma reforminha, vai. Você não revira os olhos para mim. Estava a revirar, estava a revirar os olhos, não sabe como é que me vai botar a botar abaixo. É o seu marido. Ele revira assim os olhos sempre para você. Porra, que medo. Eu estivesse na cama com ele, assim de revirado, que eu revirava também. Era já, ai, é de safado que você ia, caralho. Mas, como eu ia a dizer, não podes perder, isto é uma ajuda teu, é assim, eu não sou um cara. Aí, quando Jesus passa a passar um piloto, caralho, por caralho, Jesus, isso aí, é bonito, é. Mas, pá, eu não posso perder um conselho para os mais velhos, está bem? Sim, sim, eu não sou, meu Tony. A nossa reforma é muito baixinha, isto é, 300 euros cada um, da maneira que as coisas estão caras. Até no reformamento, rapaz. Não, não, então é, pronto, é 369,1 centos. Eu não é mais, eu juro que não é mais. E então, o meu Tony foi à Segurança Social, que agora não a dar um apoio. Vocês ponham os filhos, não deixem só para os outros que andam aí, está bem? E então, o meu Tony foi lá, estão à Segurança Social, pediram a ajudinha, e foi lá, e a menina que estava lá pediu o cartão de cidadão, e o meu Tony é tão, pronto, atrasadinho, o coitadinho, esquece deus. E a minha filha disse, a minha filha, a voça disse assim, olha, senhora Antónia, desaperta assim a canjizinha, que eu pelos pelos do peito já sei a sua idade, e sei mais ou menos, está bem? O meu Tony, desaperta, desaperta, e pronto, 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 já está, bom, aquilo era um matagalho de pelos, é verdade. E disse-me logo assim, pronto, senhora Antónia, você tem direito à reforma. À reforma não, assim, àquele apoio, não é? Isto é verdade. Também, eu. O Tony chega todo contente à casa, Laura ainda, Laura ainda conseguiu um apoiozinho, Laura ainda, que agora já podemos ir comprar, comprar uma porta para o nosso carro, que nos falta, não é? Que nós temos um acidente, falta-nos a porta. E então, eu ia tão, Tony, que fizeste, olha, só tive que desapertar a camisa, e eu disse assim, Isto não me perdoe, resta a porta, Tony, baixavas as calças que davam-te a reforma da imbalidez. É verdade, é. Sério? É, mas é a sua coisa. Será que tu me fazia para a imbalidez, dar mais um bocadinho, caso, Laura ainda que tu fostes lá, dar-te o sorriso do funeral? Era ela, ela já está a maior tempo. Hã? O que foi lá? Era uma joia pela designada, cara, eu não tinha sabido. Estão a dizer que estou igual que o meu Tony, vou ter que levar também para ele receber também. Claro, é sério, eles agora estão a dar um apoiozinho. Mas o meu não tem que tirar a roupa toda. Estou a ver. Cima, abaixo, e o meu roxinho, e o meu roxinho, não sei. Eu que eu te digo, a reforma não, aquele apoio que se dá ao subsílio dos funerais, não é? É, claro, chegou a arranjar, vai. Aí depois dou, também não. Olha, deixa-me, eu quero lhes dizer uma coisa, quando vim aqui hoje, eu já, ah, eu não sei, mas o meu paizinho anda para aí, que o meu paizinho deve ir, graças a Deus. Nós há muitos anos viemos aqui a esta festa corrente, não viemos, meu pai? Viemos, pois viemos. E até o moço foi quando eu conheci o meu Tony, e ele olhou assim para mim, e eu olhei para ele, e tornei a olhar, e olhámos e dizia-lhe assim, vou-te comer. Ih, comeu? É verdade, foi nessa. Ah, sim, perdão, mas foi por trás desta capelinha, mas atenção, não foi comer de qualquer maneira, não foi à vontade, foi só à vontade, não é assim, ah, mas foi, eu juro, você não se ria, foi verdade? Olha, eu tenho aquele polinho, eu tenho aquele polinho aqui por baixo, eu faço um pisco, eu faço, é o seu marido, ele ajeita com aquele polinho, o que é que ele faz com aquele polinho ali embaixo? Deve ser bonito, não? Faz coisa, que a Nigela, que faz coisa, não é bom? Pois é, é disso, é, e ele como é que deixa crescer isto, que é para ver se o Tony deixa crescer o dele também? Ah, você bota laduco. Peraí, 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 é venha do guardo de gelo, e como é que faço isto? Ah, é que o Mel precisava vender uma coisa destas, a ver? Mas é bonito, é, é bonito, é, fica, fica bem. Assim, assim está bem. Olha, nós todos andaremos com o palco, estamos aqui, quando começámos lá com o palco, quando não vemos se ajeitámos a totalmente o remoto, nos pediu? Olha, olha, olha a coisa, o Ben já abri, não é? Olha, olha, abre isto, mas queremos ir a ajeitar aí o pisco, oitavo, o que ele tanto nos pediu? Peraí, 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 há aqui uma senhora que eu tenho que perguntar. A Dona Flor Bela está aí? A Flor Bela, aquela que vende roupa sem jeito lá no Facebook? Ela não sai. É que ela tem uns uma coisa, ela para vender e só ela e a Laurinda para trabalhar. Nós queríamos umas blusinhas que ela tem lá. Dona Flor Bela, não posso dizer. Olha, já viste que eles estão a ver? Olha qual é o Sr. Padre Ricardo. Oh, Sr. Padre, vem cá, vem cá que eu preciso da sua bênção. Oh, Sr. Padre, eu tenho lá motorizado uma bota ali como se não era para vir a ver, não é? É, tem uma bota de outro carro. Nossa, como é que eles estão a ver? Olha que é bem, eu digo que os meus netos têm que ser padre que dá, olha que sempre dá. Ah, para comprar uma motorizada uma bota daquelas... Oh, meu filho, tu estás-me ouvindo, tens que estudar para padre, meu netinho. Tens que estudar para padre porque dá, olha que ele tem uma bota ali, aquilo cuida-lhe. Ah, Sr. Padre, eu penso algo que eu peguei, meu Sr. Padre, vem cá. Um respeito. Sr. Padre, olha que você, eu ouço esta gente dizer que você que é muito boa. Aqui na sua igreja é exigente, amanhã eu era, se fosse daqui e caramba, para ver um... Não, é verdade, hein? Assim vale a pena, eu já ouvi dizer aquilo que ajuda muito. É verdade? Sim. É? Você não é daqui? Ai, não é daqui? Eu também não, mas diz que é algo, diz que é. Sr. Padre... Ele diz que é bom e é confessar as velhotas, não é? 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 Se é bom e confessar as velhotas, é verdade? É que deve ser assim de jeito, não é? E eles passam na churronotinha, acho que... Agora não tem que estapar, não é? Aquilo tem que estapar porque a gente não pode ver quem está a confessar a gente e de vez em quando vai dormir e vem outro, não é? É? Pega ao Padre João, não é? Lá de cima, ele bota uma mão, não é? Pois é que... É 10 euros, é assim para cada um também, e vocês já andam baratos? Olá, linda. Ah? O nosso Sr. Padre leva muito mais, ouve? O nosso só para os direitos é uma coisa xingente. Ah, para direito o quê? Tranquilo, Laura? Ainda tu também já está direito. Não! Tomara eu. Claro, isto não há maneira. Mas cheguei lá de ver, o Sr. Padre uma rezinha não daria? O alho. Ah? Ah, obrigada. Mas ele não veio, ele não veio. Porque ele se não bebe com o vinho todo. Não dá? Pronto, então para lá começarmos melhor. O número do galhapeco está bem? Pagados? Pagados? Pagados com o vinho? Ah? Pode ser com o vinho do bom? Daquele que pinta a malva? Não, o Sr. não vai nessa malva, eu vou estar nisso. Ah, sim, meu Deus. Olha, onde é que está a minha revista? É nessa malva? É que eu tenho aqui as suecas do Torno. Eu vou até te ver mesmo como que é isso? Olha, não dará como fazer? Minhas vinhas? Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. lovers, não抵am aquela lá atrás. Não, não, não. Olha o Sr. padre João também que está ali. Não, não. Mogior do tronco. Como é que desde o Torno não foram produzidas? Estão a precisar. Vai ter que ser. Vejam o beireiro que eles se calhar não tem. Tem que ser, tem que ser porque não é todos os dias que tenham dois padres, dois padres todos os dias, não há, não há. Também veio de mota, Sr. Padre João. Veio de mota, Sr. Padre. É aí que ele é da nossa terra, Moisés, ele é tão bonito, hein, Jesus. Mas eu desculpe, Sr. Padre, mas essas são as percas dentro da minha, não é? A pução com a chaveira, a minha chaveira. Aí é o Padre da terra, mas eu tenho que ser o Padre da terra, Moisés. E ele já fugiu. Jesus vem ali um pouco, é me joga, tá? Ah, mas, Sr. Padre, olha, parece que tem que ser o Sr. Padre. Ele já fugiu. Ah, espera aí, Laurita, que ele está aqui. É que ele está um bocado emorgulhado. Ah, cuidado com este rojeirinho, tem que tomar um sustentável, hein? É de alguém que já quer gostar. Cuidado. Ora, bote lá uma resinha. Ah, depois também eu... Também eu não sei quem são. Não sei se são do meu quarto, segundo ao outro. Estas são minhas, mas estas já tiram quase mal. Vocês viram aqui há tempos que ela... Pera, Laurita, aprende. Escuta, escuta, aprende. Aquela hora ficou mudo, pronto, podes continuar. É, ficou mudo, Laurita. Ficou mudinho, obrigada. Este há um zidinho para o Sr. Padre. Já está, é verdade, hein? É que eu rezo o destino todas as noites. Há que eu mais nada, não. Nós bem-nadinha, não. Mas sentamos já mesmo, e eu rezo a minha Maria e a Santa Maria. Ai, ai, ai. É, graças a Deus. Nós lá católicos somos. Mais nada não temos, mas lá nisso... Ontem eu não sei porquê que o Teutónio era o saco cristão e foi... O Teutónio foi a que escorraçaram o saco de porquê. Porque... O vinho é o vinho todo. O vinho é o vinho todo. É que o vinho da Céu, a Santa Maria, veja. O vinho dos Srs. Padres, eu não sei que não mentem, mas que aquilo é boia, que eu também gosto. Aquilo, é verdade. Aquilo é pão e vinho, que não está no consagrado, pode-se mover à vontade, que não é pecado. O consagrado, não. Temos que respeitar a Igreja. Ele não é o Sr. Padre. Agora, se não está no consagrado, eu não sei o vinho todo, mas que aquilo é que escorrerá. Não posso dizer nada, hein? Oh, Laulinda, olha, eu vou dizer que horas são, porque eles que a gente veio ver o galhéberco, não nos veio ver a nós. Ah, não? Mas eles não vieram ver as Lauridas? Não. E esse piaque, ela também é que a Laura estás a ver, e eles estão a ver, e afinal, não tem muita gente que vai caurar aqui. Olha, Lauridas, o meu rojo só, olha, espera aí. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, dez, são dez e meia. Não é melhor ir fazer o serviço ao Pacheco, que lá está a rasca, coitinha, isso. Ele está há tanto tempo à espera, e aqueles... Ah, eles já abriram aquela cortina lá para... Não, não, já está nisso, está já aí. É abrir esse... É cobrir... Estão bem precisados. Está bem precisado. Ainda vai, Laurida. Hã? Aquilo é tamanho. Aquilo, o que há em cima, onde eles vão cantar e tocar... Eu não me esqueço de Laurida, eu me lembro de tudo hoje. Olha, uma coisa, está bem precisada, uma reazinha. Ai, que arequinha, ajeito hoje. Está ali até... Até... Oh, é você, é da camisa branca. E você está... Você sabe umas capas de filha. Eu não posso, senhor Placa cheia, Aquila raininha, Placa cheia. Mas olha, você é jeitoso também. Olha, Laurinda, tu também tudo descebe muito jovem. Não, mas nos gostos. Então, em tempo de crise, em tempo de crise vai tudo. Olha, vamos lá acima, então. Já ficaram lá no pio. Onde é que ela está aqui a uma vez? Laurinda, vamos lá. Se alguém precisar de uma resinha, bem ali acima que eu... Mandas tudo, está bem? Estes lá a voltar, mas já é para tudo. Estás aí, Laurinda? Vamos lá para o lado acima. Já aconteceu como ao menos, vou lá para uma vez. Tenho-nos a dizer, as outras era para cima, mas ela faz umas pontas, uma treina. Onde é que é a escada? Diz-me, moços. Temos que ir lá acima, senhor. Moços aí de brilhares, vós de brilhares em cima do palco. Andei a escada feia para cima. Não, não precisa, Laurinda, que fizeste aqui tudo. Olha, não tem uma rapa, é que eu já não sei subir, Carla. Ah, que dá uma rapinha para me levar assim. Não, Laurinda, vem uma grua que estou contigo, só uma grua. Só uma grua, só uma grua. Com certeza, com certeza, com certeza, com certeza. Com certeza, com certeza, com certeza, com certeza. Com certeza, com certeza. Eu e o António agora já nem muito, eu na nossa grama já não tem ideia. Já tivemos que ter uns textos que teriam o papinho para casa, dona. Ai, tirou-me? Tchau! e agora tu vai tão bem a tua falsé tu vai tão bem a Michelle tu vai tão bem a tua falsé sabe Deus que já tinha de uma onda ou da partida se me parte essa também é maluco é do bom pronto então há minha ultrapassada há minha palavras ai Jesus tu os deixou de cor-teir a vida espera ai que aqueles os cholis estão a ir dobrar a casa ela tem a ver a boca para ai do bocadinho aqui caramba pela vida tu iam morrer tu estás mentindo? é que ela has mentido uma xoia lá linda aqui ai Jesus é para falar não caramba é uma selada tu percebe de cholis? caramba ai deixa-me cheirar a febre roubar-me as voltas se acede é hora roubar-me as minhas ou esteja calada roubar-me enganaram-me e pensei que tinha de comprar olha pensei que tinha de comprar uma ovelha a largar a parir e comprei um carneiro oh não 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 a caramba não 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 Olha, vamos tudo a cair aqui, Laurinda, Laurinda, não é para aqui? Eu até tenho que mandar, é que caíram. É que nós não estamos habituadas a ir com a pau, por isso quer saber como é que isso se faz. Ai, Jesus, ai Laurinda, Laurinda, cuidado aí com os teus joelhos, meu filho, que espete entre jovens aqui um pé, eu me lembro. Uuuui, que os devem dar um alto. Oh, não, tu me levantes com o mundo, moços. Ai, tu gosta de dizer uma coisa tão brilhante. Oh, não, não está aqui, meu filho. Anda aqui, tu tens que me explicar o que é que tu fazes em cima do palco. Deus te faz gastar muita gente, que é o do jeito que nos faz. Oh, Laurinda, tu és? Eu, 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 eu... Tu estás muito ruim, não. Ai, mas você é que é coisa, eu também faço xingente. É para aqui, moços. O meu torno é, mas você é puta. Olha, espera aí, que eu vou ligar ao Pachim, que eu vou ligar a ver se ele atende, pera. Cucu, mas estamos aí. É que aquela gente lá fora da igreja que eu não o vejo, que pelinha, não. Puta, escuta que é ver se ele atende. Não. Escuta, pera. Não. Não, não atende. Estamos a ligar para o mundo que agora está na hora deles vindo. É que nós também queremos... Ele já deve estar com a Filipe, já me vai dar. É que nós também queremos... É que nós também queremos... Mas também eu estar aqui, meu filho. É que nós cantar também, cantarmos, sem jeito de dançar, então a Laurinda oi. É que nós queremos...